Acharam que poderiam me matar? Eu não sou o seu inimigo, eu sou o inimigo! Eu não sou o inimigo, eu sou o inimigo, eu sou o inimigo! Eu não sou o inimigo, eu sou o inimigo! Eu não sou o inimigo, eu sou o inimigo! Eu não sou o inimigo, eu sou o inimigo!